E hoje vamos acompanhar a última matéria da série de reportagens especiais sobre a agroecologia no interior do Rio Grande do Sul. Nós já acompanhamos a produção orgânica de frutas cítricas, a cooperativa dos agricultores familiares, a indústria de sucos e óleos essenciais e conhecemos também a usina de compostagem. Hoje vamos ver como toda essa tradição de sustentabilidade vem atraindo turistas para a região. Em Montenegro, cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma propriedade de mais de 150 anos, recebe turistas e estudantes das áreas de turismo e agroecologia. É a casa da Atafona, onde era produzida farinha de mandioca. Martin Maurer, de 67 anos, também é citricultor agroecológico. A casa, construída por seus bisavós, foi reformada, mantendo o estilo, objetos e a história da família. O local atrai turistas do Brasil inteiro e de vários países, que podem conhecer os modos de vida e produção de antigamente, junto com o manejo agroecológico e sustentável de hoje em dia. Em cima do passado, a gente tem memória, tem experiências que podem ser usadas para ter um futuro melhor, porque o presente é muito curto. Outro ponto turístico da região, na cidade de Harmonia, é a cachaçaria Harmonie Snaps. Fabiane, o esposo, que trabalhava no ramo da mecânica, aproveitaram a tradição familiar na produção de cachaça e buscaram qualificação para abrir o próprio negócio. A gente pensou em produzir a cachaça, só que sempre pensando num produto de qualidade, de forma totalmente artesanal, que agregasse valor. No início, nós não tínhamos capital suficiente para abrir a cachaçaria. Aí foi o que a gente foi atrás da Emater e conseguiu da Iadap e conseguiu o financiamento do Pronaf através do Banco do Brasil. Além da linha de crédito do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a cachaçaria ganhou apoio do governo federal na participação de feiras nacionais. Em torno de 24 a 25 feiras. Em torno de 80% delas é com subsídio do governo estadual e federal. Hoje, a capacidade produtiva da cachaçaria é de 20 mil litros por ano. São quatro variedades de cachaça e 16 sabores de licores. Os produtos são vendidos em 10 estados e já conquistaram vários prêmios. Matéria-prima, orgânica e selecionada. Modos de produção sustentáveis e artesanais, mas com padrão de qualidade internacional. Quem experimenta reconhece as características diferenciadas. Sem dúvida, excelente. A cachaçaria Harmony Schnaps também tem o selo da agricultura familiar criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para identificar a origem dos produtos. Atualmente, mais de 100 mil agricultores familiares individuais, cooperativas, associações e empresas possuem o selo.